e aí galerinha que acompanha meu canal tudo bem com vocês aí galera como vocês podem ver a gente chegou na primavera e o meu jardim já mudou de paisagem antes que parecia uma bagunça enorme agora já tá aparecendo mais com jardim e como vocês podem ver aqui o lago tá lá funcionando eu botei um cercadinho agora porque meu sobrinho teve aqui esses dias aqui no jardim e ele não se acidentar cair dentro do lago ali eu botei aquela grade ali improvisada e ali a casinha de vidro e tal eu já plantei já algumas batatas ainda não plantei todas eu mostrei para vocês aí como reproduzir os pezinhos de batata e como vocês podem ver aqui ó uma fileira de batata uma fileira aqui de cebola aqui ó já tá saindo brotando mais batata batata aqui de trás aqui ó cebola aqui aí aqui continua com batata mais batata alho essa fileira vem aqui aqui tá esses talinhos de fora é alho e aqui eu vou prosseguir com meu yakono batata ali na frente a gente tem beterraba ali ó é isso aí galera como já se dá para ver aqui ó as plantas estão brotando estão tudo já bem bacana bem bonito e o que eu queria mostrar para vocês aqui do outro lado aqui ó eu tô com construçãozinha pequenininha e eu quero mostrar para vocês é essa caixa aqui ó essa caixa aqui são as novas carpas carpas que eu comprei hoje o chão criador aqui vendendo os peixes eu fui lá comprar tá aqui ó filhotinho de carpa o e eu vou colocar os bichinhos para crescer e vamos ver o resultado final aqui eu tenho alguns filhotes de quinhos do ano passado aqui nesse como se fala isso aqui um tambor nesse tambor dá para ver ali alguns filhotes de quinhos aqui eu tenho mais quinhos aqui nesse tambor aqui mas só que os quinhos vão sair tudinho eu vou por fora aqui ainda tem eu acho que é dois quinhos aqui dentro o interessante galera a gente tá na primavera a água tem provavelmente assim uns 20 22 graus e eu ainda não tô oxigenando a água porque a noite a temperatura cai bastante e assim eu não tô precisando ainda do oxigênio mas assim que a temperatura subir e passar dos 24 aí eu sou obrigado a a por aqui como é que se fala oxigênio aqui também senão os peixinhos tudo morre e aqui ó aqui ó que foi feito em amadori no inverno ainda tá aqui ó ainda tá vivo aqui ó bichinho já brotou já esse ano aqui esses bichinhozinho verde aqui esses talinhos verdes aqui são tudo novo brotação nova a brotação mais velha essa daqui escura essa esse verde aqui mais claro azulado aqui é novos aqui é velho e aqui de trás eu tenho um o ácer que eu também fiz um amadori e ele tá brotando de tudo que é lado aqui ó eu não vou incomodar vou deixar ele crescer e depois eu vejo aí como é que eu faço o estilo dele vamos ver o que aqui ele vai vai como é que ele vai responder né foi uma podra drástica esse aqui é uma árvore bem grande como dá para ver minha mão aqui ó é pequena nem chegar a abarcar aqui a planta então vamos ver galera muito obrigado por vocês aí que estão me acompanhando no meu canal do youtube fortalecendo o canal que deus abençoe a todos e até o próximo vídeo se deus quiser